Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Jubileca, galera. Aqui que eu vou falar, Gabriel Marquinhos e estamos de volta aqui com o nosso automobilista no canal, for fã de hoje, corrida aí do Campeonatos Clássicos, já trouxe o vídeo aí pra vocês do reconhecimento da pista e do carro, então não assistiu, assiste lá, volta aí o vídeo, está postado aí no canal e depois vem aqui assistir a corrida, que lá eu já expliquei o que que é. Belezinha? Vou abrir o Discord aqui e vamos se divertir aí. É do Alice in Chains, eu acho. Bom, mas já é original, modo de pista pra não ter que baixar nada. Exatamente. Isso é verdade. Passou do box de novo, cara. Porque aí o cara fala assim, O X-Z já entrou? Eu já. Caio, eu estava esperando o X-Z entrar pra mandar o... Ah, valeu. Oi, voltinho. Oi. Primeira volta que eu fui, o carro já saiu do box com as quatro rodas pra cima, Eu não fui ver, estava logado com o teu login aqui, cara. Tu foi o último que tinha jogado, velho. Ah, enviado. Ó. Agora faz sentido. Connection Lost. Olha aí. Olha aí. Eu vou sair e entrar de novo, porque é mais rápido que eu esperar o que eu passar. Connection Lost, isso foi só eu? Fui. Meu Deus. Meu Deus. E aí, seu computador aqui é muito fraco. Que merda. Cai. Como é que mesmo a senha aqui cai? Ahn? Cala. É uma senha que eu vou levar pra caralho, velho. Não, isso daí é pra forçar, só prender o nome da autódroma. Caralho. É tipo poeira. Como funciona? Vamos lá, tá? Nossa. Time to é 1 e 13 nessa pista. Não, o Rony, o Rony é campeão de fazer isso nas tabelas do negócio, ele bota o nome que chama o circuito lá no bairro onde o cara morre. A gente não sabe. O apelido carinhoso do... É, Caia Lã não tá expulado em nenhum lugar que Caia Lã, mas ele bota o Caia Lã, porque é preciso se fuder. Mas não, eu não ganhei. É, pois é. Onde é que é essa bosta, cara? É, pois é. Oooooooou, a treta dos pais. Só fudiu, hein? É claro que o circuito, cara, o Rony não desbagulou direito, né? Aaaaaaah, tá bom. Oooooooou, fala pro Bonfim que não pode treinar pra Força, não. Né, Ruan? Cê ia gostar de correr, qual o circuito que vai correr hoje? Ah, o circuito do Paraná. O circuito do Paraná, como, cara? Não é Curitiba, tá ficando vela ou não? Ah, o circuito de Curitiba é da Interlada. É, tô também na Interlada. Clear. É, o circuito é do carro espaço. E aí, não tá na hora de começar? Ah, cadê o papel que tava entrando ainda aí? Tô, né, você? Eu vou mudar o nome do... Do carro de caça pra Brunicacicô. Como é que é? O carro faz suco, 190 por hora. Os caras tão dizendo que o carro é ruim. O carro é ruim. O carro é ruim. Que loucate. Só isso. Curva o carro faz. É o que eu faço. Esse pneu macio aguenta... Eu aguento não. Vai descortivo dele. Aí, tá amigo. Vai tá! PAPEL! 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 Aquele SG zambou com a zebra e caiu na areia. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É sete voltas a mesma coisa? Sete voltas. Sete viu? Sete viu? Eu consegui fazer três voltas a não. Sincronize ainda. Tem um corcelzão e um corcel. É isso que eu ia falar. É. Ainda não é a placa do Mercosul. Olha tem outro 18. Não é 18, é um oito. Ah. Um oito. Dezessete não tem? Não. Tá ocupado com a bolsinha de cocô. Ah. 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 Corte de anotação. Ah. Ah. Vou ver. Vamos ver. Voce. Dois é claro. Dois é claro. Dois é claro. Dois é claro. O final não funciona. Dois é claro. Dois é claro. Dois é claro. É claro que o final está funcionando com o carro original vai ter uma baixa ali, né? É que esse é o modelo básico. É. É que o Milo é ele. Eu acho que você vai mudar o cabinho que passou. É só ligar a chave caça. Se liga. Ah, agora sim. Tem um botão. Tem um botão caça esse botão. Bom, já que os caras querem disputar... Vai. Vai. Pô, desculpa, voltinho. Ah, mas tinha que ser tu, né, o pato. Então, porra. É, o cura, o cura. Puta que pariu. Que isso? Ah, cego. Hum, um capuz. É um periguar. 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 Rapaz. Dois, dois joga. Um, quatro, quatro. Um, quatro. Um, três. Cadê o carabinão? Acabou. Carabinão entrou. Carabinão entrou. Carabinão entrou. Carabinão entrou. Ah, aí. Hehehe. Carabinão entrou. 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 O buguei que não era ele e não quis falar que não era ele. É. Quebrei, sério. Agora tá acumulador demais, credo. Nossa senhora da pinha. O tênis andou em duas rodas agora. Tá economizando. Ó, derbaram a placa aí. Mas já? Perdi minha referência ao treinagem, né? Putz, meu. Biriguei, velho. Biriguei. 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 Não vou nem entrar mais, velho. Biriguei. Por favor, velho. Biriguei. Perdi a concentração. Oi. Um cara super concentrado perde a concentração. Biriguei também. Biriguei também. Biriguei também. Vi. Tava batando em um décimo. Nossa, velho. A gente tava notando na TZ, hein? Quem seria? Quem ia ser? agora que eu tava reparando, Maza com dois nesco, eu não tinha Maza mesmo ou Maza? Maza, Maza, eu não tinha Birgui, como Michelani é Michelani, mas aí num nome muito psicosérico A menina do telemarketing tem que pronunciar os dois, né? É, Christian Michelani Maza Christian Michelani, M-A-Z-Z-A Aí no fim eu falo, é Maza que nem pizza, tá? M-A-Z-Z-A Aí você fodeu, aí a gente não entende 37 Ta temporada B- Ossa! Seca! Seca! B fibra do cachorro, hein? Tá com fome, tá lá, velho. Tá com fome, tá lá, velho. Vai dar até pra andar de novo, velho. Caralho. Caralho. Você viu essa? Mobile One deu uma deslizada. Caralho e Drift? Não é o meu pai. 30 segundos, cara. 201 segundos. Poxa. Compreendem. Quanto que eu ia ficar a 60, hein? O que eu ia ficar a 60? Vou botar um tempinho de batida. Esse cara não tava empolgado, que ele não achava isso... Não, não foi problema, mas... Correu, foi... Ah, esse carro... Esse carro na câmera, cara. Nossa, caindo uma vala aqui. O carro! Alguém entra na minha câmera aí, olha o carro. Que isso, cara? Que isso, cara, velho? Só jogar a terra, Marquinhos. Olha aqui! Que que é isso, cara? É só jogar a terra? É quase de zoeira, cara. Olha isso, velho! Porque fica febre de um, cara. E tem meio frio, eu sou muito burro, velho. Tá louco, meu querido. Eu sou muito burro. Nossa, o... Parafuso da volta é de baixo. Olha aqui. Eu sou muito burro, velho, na porra. Acabou o negócio pra mim aqui, velho. Puta, aqui parece que eu sou muito burro. Nossa, agora que eu vi que o meu... Tá de informação a mais, como é que é o nome? O HUD? Olha. Tá só o original. O que eu botei sumiu. Bom, tô em quinta ainda, tá? Eu tô no par. Ah, não. Eu tô conseguindo adaptar com esse carro. Iiii... Parou o cacifizil. Ah, não. Ele só ganhou. Eita, que tiraram uma placa ali, rapaz. O que é que o parouca fez, mano? Olha o dedo, né? Deixa eu analisar aqui, ó. Freou pra passar e tá de lá e tá de cá. O outro rodou, fez a curva e tal. Passou os indicados. Nossa senhora, piscou o farol. Pegou o meu carro assim de uma maneira, acho. Tá louco. Parece que essa pista é mod, cara. Tem bug que ela tem. Mano, a pista parece ser tão fácil, cara. Que é difícil. O alto agrô tá pirou, cara. Eu não entendo o que o parouca fez. Ah, agora eu entendi. Queimou. O parouca, você foi buscar um lanche ali na tia do... da barraquinha lá e tomou um bequeiro. Ah, é. Falta, não. O parouca de raio. Basta, não. Vamos rodar o cachorro dos cabelos. Ô, Rússio! O freio de mal tá funcionando, hein? É, porra. Mano, teu cu, tu não quer, né? Que isso, gente? Ô, mano. O que tá acontecendo com vocês, velho? Não era assim, cara. Pô, eu nem corro, então. Agora? Não, você vai correr, só que você vai largar em último. Você tá desqualificado do qual, só. Ah, não ia fazer tanta diferença. Faz isso não, pô. Acho que ia. Tadinho. Tadinho. Apaga a luz. Eu não dei nenhuma volta, velho. E eu tinha feito um tempo bom no treino aí, velho, que eu fiz. Apagou a luz. Apagou a luz, hein? Aí, foder. Ué, o Lino saiu também, mô? Eu? Não. O Lino tá aqui, ó. Não, o Carabina caiu de novo. Carabina caiu de novo. E o Lino? Você também não tá aqui, não. E o Lino tá aqui. Eu acho que o Carabina tá ligado, né? É, o Lino também caiu, é verdade. Eu caí? Caiu, é. Vai, vai, vai. Mas eu consto aqui na pista. Remada, remada. Dá doce que vai sair e volta lá. Esse aqui do Paruca aí não é de volta. Será que dá pra correr assim? O cachorro do Temes aí. Nada, é o meu aqui. Eu sou o cachorro do Temes. 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 Ô, mano, na moral, vê se você... Ô, não tem Warmap não, né? Tem Warmap. Não, né? Tem. Tem? Ah, tá. Puta, que merda, hein? Caiu de novo. Mas só nessa primeira, né, ô, Rony? Só na primeira. Ô, Valter. Oi. Acho que vou pegar a tua posição. Vamos ver. Ih, 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 ih. Que bom, parabéns. Não fez mais que sua obrigação. Ô, louco. Oxe, tá pensando o que, Rony? Cadê o Carabina? Carabina continua fora da casinha. Caralho, olha que bonito tá esse bagulho aqui, mano. Isso é louco, ó. Vamos ver aqui. Ah, tá só mostrando. Glória a Deus. Deu connection lost. Reloga, reloga, reloga. Vai, vai, vai. Tchananá, nananá. Vai, 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 vai. E aí, o Ato, conseguiu roubar o Wi-Fi de um vizinho? O que é que tá aí hoje? Eu? É. Pô, rapaz. Tá ligado que eu descobri que é só pagar a conta, né? Ô, louco. Ô, louco, meu querido. Arou. Arou. É 25 minutos de corrida, né? Aqui é 21. Eu vou precisar redastecir. 111 litros. Arou. Isso aí. Coloca 111. É, ready aí. Rapaz, tem muito eco hoje no time. Arou, 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 arou. É o Temis. Não. É o cachorro do Temis. É o super temor. É bom ter se tratado do tanque cheio, hein, galera. Eu tenho que arrebocinar, será? Acho que vai, né? Acho que vai. Cara, o Temis... Olha só o Temis, todo errado. Agora o Temis é o cachorro. O Temis já tá fazendo isso. Agora o Temis é o cachorro. E aí Temis, Temis é o sustain, hein. Ô, que sustain bom, hein. Tô treinando pra ser vocalista do... Slipknot. Recomendadíssimo. Sim, eu acho. Por isso que eu sempre acredito, cara. É o Spillk. É, o Spillk é massa. Porque o Slipk morde é o Slipk mate. Só pede pra... Minha namazinha. É baba minha. Pra quem tá usando o meu setup, corrige a convergência de antigo. Ó, me engano. Na hora que terminar a corrida aqui, o Slipk não rola argomente e... E aí... Do jeito que vinha o file, Aham. Nossa, só ele ali. Os caras tão indo umas rodas. É pra economizar. É lançado, né? Lançado. Olha ali. Mudaram algumas coisas aqui no autobus. Não tem visto, né? Bota da ESC tem um... Mel, você foi o T-Z. Ah, oi. Tu viu. É lógico. O R-Wee tava funcionando. Mas tem um negócio. Tem coisa do T-Z. Ah, lógico. Clear. Não tinha visto isso ainda. É tempo de reboque. Espera lá, é tempo do B-Wee. Chegare. Direito que não vai ca. Olha ali, olha ali! Olha lá lá! Olha lá lá! Olha lá lá, olha lá, olha lá lá shop. Olha aqui. Olha lá pintar. Tá esc danger звон da minha filha. Al surreal que ele loba. Olha lá pintar. Entender PC não tá ligando. oi quantos litros vai ao todo 111 111 beleza mas pode ser 25 que não dá nada 37 voltas não tem 7 voltas não é 111 litros não é 111 litros dá 20 e 25 voltas o meu dá 20 ah não, não é 25 voltas, é 25 minutos de corrida isso ali ah então põe para 20 voltas que dá para 20 voltas dá tranquilo? dá, põe para 20 voltas dá 25 voltas olha, eu estava parado para ir para o box que é essa eu estava parado para ir para o box tá louco que parado mano que parou na pista ali? foi eu que estava parado para ir para o box eu estava parado para o box? virou a sua força aqui? olha, quem estiver usando o meu setor de corrida correge a convergência granteira que está exagerada, está em 2 graus espera aí, volta em terceira agora, pera na minha frente? na minha frente? ô louco ô louco eu estou desprezo na voz aí isso é raiva seu miserável, quem mandou você vender os portes seu poste? tá bom, quer ele mora? eu já tenho um poste aí por menos 20 agora você consegue fazer a maquiagem elétrica agora? uma eléctrica que moça ai que esse pé nem elétrica olha não funciona mais olha estragou É, precisa ver, é a primeira vez que eu descobri que o carro tinha aquela naiva de que a gente não tinha nada Aí queimou o motor do barco e vai cair tudo Agora só dá pra ajustar o esquerdo É, não, uma vez eu fui, o camarada ali, eu fui buscar o carro dele Aí o cara tava preenchendo as papeladas lá, aí eu entrei numa, acho que numa Q7 Quem é o Gopher? Você capotou? Não, aí... Tá com a nossa funcionária, cara Caralho É Ah, tá explicado, velho Aí o meu camarada conversando comigo, ajustando o banco, assim Tente pra trás, baixava, assim... Era elétrico também, o banco? Era elétrico, porra, o banco Aí é Audi, né, velho? É muito caro isso, né? A primeira vez que eu mexi com o Mercedes, eu mexi muito passivo Aí a pessoa fica falando com vocês, e você vai ficando assim... Você vai acreditar o meu, né, cara? Aí ele falava assim, mano, você quer parar de brincar com esse banco? Eu falei, eu no banco de passagem de brincas junto comigo, ficou os dois idiotas Eu ia disputando só o banco, era mais rápido Não, sabia também o dia que eu peguei uma carona compartilhada, que o cara tinha aqueles ar-condicionado que atrasa o Regula também, sabe? Quando eu fiquei muito parceiro com aquilo, velho, eu fiquei tipo, ó, tá bacana Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Com esse carro largar parado, meu pai de céu É... Vai ser só piano do baú, tchau Roda, roda A gente largou um campeonato A gente largou um campeonato de nove etapas que esse carro parado nunca ninguém bateu Não é preciso que hoje vocês ficaram abobados Mano, eu tinha uma manhã pra eu largar esse carro Mano, eu tinha uma manhã pra eu largar esse carro Encher a lata, meu É largada já agora ou é... Foi passar pra corrida ou eu caí? Calma, gente, vocês estão muito acelerados, mano Calma, gente, vocês estão muito acelerados, mano Tá bom, filho? Tá bom, filho Tá bom, filho Dá um tapa no mole, por favor Não dá pra entrar mais? Não dá pra entrar na parada, pô Vem, 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 vem Largada na parada com mais apresentação Eu aqui apresenta a nossa apresentação Mas não dá pra entrar mais? Não dá, depois que começa a... Mas tem a segunda bateria Tem a segunda bateria daqui a 25 minutos Pô, que grandeza Acabou... 28, mais ou menos Entrou na corrida ou caiu? Putz, cara, que abraço Depois falar de mim Eu caiu, não capotei Mas caiu, pra mim já considera Faz sentido Eu? Pô, fui balançando Talvez eu volte Falou Falou, mano Falou Beijo na boca Beijo 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 Tiozinho Tiozinho O que tem que falar sobre isso? Olha o Temis já dando... Bicada no muro Só pra ver se... Tá tudo bem Quê? Por quê? Por quê que tá acontecendo? Foi emoção Que eu tô falando na corrida Foi emoção Que eu tô falando na corrida Tiozinho O que tem que falar sobre o barulho do câmero desse carro? O barulho do câmero desse carro é muito massa Várias ré pra cá Várias ré pra frente Várias ré pra frente Várias ré andando pra frente Do fogo Então nesse Cadê o JS? Ah, mano, eu troquei ideia com ele E falou... Falou o dinheiro Diz que tá... Só sucesso no role Diz que a tela do celular tá até gasta É só de desenhar pra direita O desgaste dá 2x Ponto será que eu consigo usar aquela manha do reino dos tempos não vai te usar porque a velocidade volta é 50 km por hora o giro fica muito lá embaixo não é mesmo dá para tentar possivelmente vai sair meio morto o cara larga de quarta e vai dar o marco vai ter um amiguinho espetar o carro atrás é aquela descida que é largado é e o meu amigo para que para aquela freada na final da reta boa corrida a todos aí daqui vai agora é só se for daí Vai, 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 vai! Nossa senhora! Meu pai do céu! Tá louco, cara! Isso porque eu treinei três vezes a largada! Ah, já era meu carro! Ah, já era meu carro aqui também! Dá pra dar um restart? Já era? Já arregaçou meu carro aqui! Ficou, não tem ninguém mais na corrida? Meu carro ficou totalmente torto! Pode ser um restart aí! Pode dar restart aí! Ah, na primeira, um e dois, seis carros! Com cinco carros! É que foi logo o Poder que fez isso, né? Curva, olha pro lado, você não tem nível dividido! Tem que dar a volta de novo! Agora vai, hein? Ah, Jesus! Ô, Bonfim! Logo tu, irmão! Galerinha, não sei o que que houve aqui, se tava gravando ou não! Eu comecei a corrida... Eu acho que não gravou a corrida! Ainda bem que é dois tempos de 25 minutos! Então, vamos lá! Vamos correr! Ahn... Não sei o que que houve, cara! Acho que foi quando reiniciou a corrida, eu esqueci de botar pra gravar de novo! Acho que deu acidente, né? Eu corri uma corrida inteira, um extinto todo! E agora, vamos correr de novo, tá? Então, na verdade, vocês vão estar vendo a primeira corrida aí! Beleza? Então, bora lá! O carro já tá com combustível, tá tranquilo! Duto do freio ali... Vou aumentar um pouquinho mais... Salvar aqui... Belezinha! Bora lá! Vou abrir o Discord! Só três mistas! Alguém que tá contando do lado, é o Braga? Estão vacilando! Estão vacilando! Estão vacilando! Estão vacilando! Estão vacilando! Estão vacilando! Vamos matar! Espera que a cara não tá ligando! Ligou, ligou! Foi o... Foi eu! Eu não vou esquentar mais a porra do pneu não! Que quando eu larguei tava com 40 e poucos graus do mesmo jeito! Cara, eu larguei com o pneu em 62! O que que aconteceu com você? O meu foi pra 75! Só que eu... Eu fiquei muito mais tempo parado que você! É! Entendeu? Porra, louca! Eu quero que você tá lá atrás! Não! Mas faz! Faz diferença! Eu larguei 45 graus! Eu também! Eu... Bom fim! Quem tava um pouquinho mais na frente ali já estranhou o pneu! Por isso que eu nem esquentei na segunda! Não precisava! Agora é só largar dos pits! Espera todo mundo passar! Puta, Alvinho! Era você que dormiu ali! Ô, Alvinho! Bota o carro lá na saída do box e espera a luz ficar verde! Que nem começo de quadro, sabe? Vê se a luz tá verde e dá pra você engatilhar ainda! Vê aí! Não, mas tá beleza! Eu já tô aqui na posição! Tá vermelha a luz? Tá vermelha! Então espera ficar verde! Demora! Mas vai ficar verde! Pessoal, foi só comer um pedaço de queijo aqui! Aaaaaaa!!! Ai, 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 ai... Pegar um queijinho... Só comer um pedaço de queijo... A praça é nossa pra caralho isso daí! Foi ali e comeu um trem, ué Ai, cara, é um brinque Tá parecendo, tá parecendo O Alvinho, né O Alvinho na estação de trem Viu a mulher chorando lá e falou O que foi, senhora? Ela falou, ai O trem partiu O trem já tava partindo, minha pia Não, essa foi ruim E o mineiro O mineiro viajou E disse, pô, vontade de comer um trem Ai o cidadão lá Não gostei, achei ofensivo Não, não falei No sul, cara, no sul Não jogou no sul Pô, sabe que agora a gente tem um governador homossexual? Sim, sim O estado mais homofóbico do Brasil tem um governador Olha aí, ó Pois é, eu queria ir na festa do Dória Na dele, não Cara, eu tô vendo a minha vida O Dória é foda, cara Vem, cara, eu tenho que ir pra trás, é isso? Eu tenho que ir pra trás também Não, já foi, já foi Não roda Olha o 4x4 ativo errado Tchau, golfinho, de novo Eita porra, que gado, meu Tá louco? Mas não, eu só traguei bem com esse carro aqui É isso aí Ali é oi Eu vou pegar o trem Ah, o trem estava no auto Ai, você está dando o doido Ai, você está dando os dois Ai, você está dando os dois Vou deixar você passar, o que vocês acham? Ai, caralho, eu não me deixei É o máximo que gostei Deixa só o Bonfi agora pra ele ganhar. Ah, não, ele já ganhou uma, né? Ah, aqui é o negócio que o Puruka tá bonito. Puruka? Que é Puruka? O Gato ficou do lado aí, pensando numa fria maior aí. Puruka. Ei, Lilu, já foi? Ei, já fui de novo. Engraçado que não tem lag nem nada, simplesmente desconecta. Travei tudo agora. Será que pariu que essa foi bonita por ter... Não roda, não roda, não roda. Tá bom. A sua esquerda, tudo claro. A sua esquerda. Ai, 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 ai. Eita. Foi mal, foi mal, foi mal. Ai meu Deus do céu, carrinho quebradinho aqui. Opa, foi mal, foi mal. Eu deixei o outro passar, não vi que tu tava atrás. O que gostei? O que gostei? O que gostei? O que gostei? Cuidado, vamos comprar a DLC de um mapa pro Marquento? O que gostei? O que gostei? O que gostei? Estava atrás? O que gostei? Ai, 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 bom, vamos bater o carro lá no meu avião, vamos bater, porque a gente tá chegando lá, vamos malando tudo. Borbani, se segura. Ai, não, não cai na barra. Se segura. Uma bola de fogo aqui. Mano, eu tô bem, cara, é um pneu furado, costas, susto vendo o ombro, só. O resto tá bebê. A gente já me passou. E primeiro é um aqui que se indica até o amor. Nossa. Nossa, você sabe com a T1 que não tem mais placa, cara? Não, não, não. Você arrancou a placa da T1? Acabem com a placa da T1. Como é que eu vou sair disso? Eita, tá. Ah, não, dá. Eita, tá. Ah, eu vou sair desse aqui. É, peraí. Sai de fora, brotinho. Peraí, então. Sai de fora, brotinho. Mano, meu carro tá novo. Miserado. Ó. Hum. Hum, agora ficou bom, cara. Se eu soubesse a maquina antes. Eu soubesse que essa tá tão boa que eu tô aqui no lugar lá. Left side. Clear. Tô vendo aí embaixo, já vem. Hum. Hum. Quer dizer então que o tiozinho ensina o nome das coisas pra vocês. Passa a conhecer meu fotomobilístico, né? O japonês já não acredita que você fez. O que? O que? O que? O que? Tem várias placas aqui da temunha, cara. É óbvio. Coitão. Meu Deus do céu, cara. Vai ter que ir pra bater o carro de novo. Ó o tiozinho. Opa que pariu, cara. Bati e foda e foda e foda. Nossa. Agora galera, agora quebramos. Você viu essa, Maltini? Essa foi boa, hein? Vambora. Porra, bicho. Cara, o que é que tá acontecendo? Eia. Nossa, ele não é uma coisa assim, cara. Ô, paru, cara. Paulinho. Pessoal. 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 Fica na terra. Não, não asfalto aí, ó. A gente ia se intrometer, né? Nada, né, ué? Já é da natureza, pô. Tá alimentando a tropa. Um barrinho. Nossa, essa. Eu que é campeão de drift. Boa noite. Boa noite. Boa noite, mano. Boa noite, mano. O Guiizado aqui tá confundindo, né? Paruco. Tô falando de drift. Boa noite. Boa noite. Boa noite, mano. Boa noite. Boa noite. Ah, de novo na NEMA curva no lugar, santo Cara, quem foi? Ela até escolheu fazer a corrida até ficar com uma foto Foda, tia, tia Tá Brutão Bem, bem, bem Eita, foi bom irmão, foi bom Segurei o máximo para não bater forte atrás de cima Florei uma coisa de novo na palata, não pode Na mesma cura da pele Então é isso aí, pode ser a data que ele gosta aí em todos Falou irmão 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 Afinal, vamos lá Vamos lá É triste em casa, e essa dura uma genere de arte Falou irmão Falou irmão Falou irmão Falou irmão Falou irmão O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, eu distracionei! E o carro se foi! O que é isso? 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 Até a próxima! Falou! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?